Comentando a Zona da Leopoldina, por Mestre Jonas. Leopoldina, lugar de sorte, a melhor parte do Rio entre o Leste e o Norte. Você poderá estar se perguntando por que disso. Eu gostaria então de comentar da seguinte maneira. Começando um trabalho, levantando a nossa memória, a nossa identidade, a nossa história, a nossa cultura, a nossa arte. Enfim, falando da nossa base sólida que tem, graças a Deus, a Zona da Leopoldina. E eu vou começar trazendo para vocês, meus amigos e amigas leopoldinenses, aquilo que eu considero como a nossa carta de identidade, a carta de alforria, a carta histórica da Zona da Leopoldina. Tendo em vista que estamos encerrando o mês de novembro, começando o mês de dezembro, eu gostaria então de falar da seguinte maneira. Para todos vocês, leopoldinenses, para que não se esqueçam da importância histórica, cultural, para o Brasil e para o mundo que representa a Zona da Leopoldina. Se não vejamos, dentre as efemérides que o ano de 2017 nos traz, cremos que uma das mais significativas para a nossa nacionalidade são os duzentos anos da chegada ao Brasil da Dona Leopoldina, nossa primeira imperatriz. Dona Leopoldina, a nossa primeira imperatriz. A arquiduquesa Dona Carolina Josefa Leopoldina d'Áustria nasceu aos 22 dias do mês de janeiro de 1797, em Viena, na Áustria. Mesmo tendo sido educada no rigor da corte austríaca, a mais formal das velhas cortes europeias, foi uma menina alegre e espontânea. Casou-se por procuração em Viena com Dom Pedro de Alcântara, então príncipe real do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em 13 de maio de 1817, aniversário do seu sogro e justamente o dia que sua neta imortalizaria com a assinatura da Lei Áurea, 13 de maio. Chegou ao Rio, então sede do Reino Unido, em novembro do mesmo ano. Ainda na viagem para o Brasil, passou a firmar o nome de Maria Leopoldina, em homenagem à nossa pátria, pois fora informada que esse era um prenome de todas as infantas portuguesas. Dona Leopoldina chegou a gerar sete filhos, dos quais dois chegariam a ser monarcas, Dom Pedro II, no Brasil, e Dona Maria II, em Portugal. Com o retorno de Dom João VI a Portugal, em abril de 1821, o casal herdeiro ficou no Brasil. O avanço de ideias liberais e as independências de vários países na América Hispânica levaram um número considerável de políticos brasileiros a enxergar que a manutenção do Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves, periclitava, maiormente diante da óbvia má vontade das cortes constituintes lisboetas em relação ao Brasil. No movimento que culminou com a emancipação política do Reino do Brasil, Dona Maria Leopoldina, surpreendentemente, assumiu a liderança encaminhando os passos de seu marido. Em agosto de 1822, ela ocupava a posição de regente do Reino do Brasil, em nome de Dom Pedro, quando este visitava as Minas Gerais e São Paulo. Presidindo o Conselho de Estado, Dona Leopoldina, Dona Maria Leopoldina, anuiu aos entendimentos do ministro e conselheiro José Bonifácio de Andrade Silva, que considerava assintosos e desonrosos os procedimentos dos deputados portugueses, cujo escopo era reconduzir o Brasil à sua situação anterior à vinda da família real. E assinou missivas ao príncipe regente Dom Pedro, aconselhando-o a romper definitivamente com Portugal. Ademais, no reconhecimento de nossa independência e, por consequência, na sua consolidação, a influência de Dona Leopoldina junto ao seu pai, o Imperador Francisco I da Áustria, último imperador do Sacro Império Romano Germânico, fez com que o poderoso e conservador chanceler da Áustria, o príncipe Metternich, se curvasse e aceitasse a independência brasileira. Esse reconhecimento terminou por forçar o próprio reino de Portugal a assentir na nossa emancipação política. Assentimento consubstanciado no Tratado de Reconhecimento da Independência, firmado entre o Brasil e Portugal em 1825. Hoje, nós estamos aqui conversando com vocês, comentando a nossa história, que hoje é dia 1º de dezembro. Então, preste atenção nesse fato. O que representa o 1º de dezembro para todos nós? Em 1º de dezembro de 1822, Dom Pedro e Dona Maria Leopoldina foram coroados como sendo os primeiros imperadores do Brasil. Olha que coisa bonita! Vamos repetir. É orgulho para a Leopoldina isso, hein? Em 1º de dezembro de 1822, Dom Pedro I e Dona Maria Leopoldina foram coroados como sendo os primeiros imperadores do Brasil. Foram coroados na igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo, a Catedral Velha do Rio de Janeiro. Em 25 de março de 1824, o casal imperial jurou a constituição do país. Em dezembro de 1825, a Imperatriz Leopoldina deu à luz a Dom Pedro de Alcântara, seu último filho e que seria o nosso 2º Imperador, Dom Pedro II, cujo feliz governo se estendeu de 1840 a 1889. O ano de 1826 foi dificílimo para a Dona Leopoldina, que sofreu com as traições conjugais do marido, com a conjuntura política brasileira e portuguesa, e também com a saudade de sua família e terra natal. Somatizando os sofrimentos e novamente grávida, a nossa Imperatriz teve um aborto espontâneo e, em consequência, acabou falecendo em 11 de dezembro de 1826. A morte de Dona Maria Leopoldina provocou o que se considera o primeiro luto nacional brasileiro, conforme atestam diversos historiadores. O corpo de Maria Leopoldina foi inicialmente sepultado no Convento da Ajuda, onde recebeu a seguinte lápide. Aqui repousam os restos mortais de Dona Maria Leopoldina. Seu espírito, cremos, habita os céus e a sua memória não a gastarão os séculos. Com a demolição do Convento da Ajuda, os restos mortais da nossa Primeira Imperatriz foram transferidos para o Convento de Santo Antônio, sempre aqui no Rio de Janeiro. Atualmente, jazem no Mausoléu Imperial da Crípta do Ipiranga, em São Paulo, desde 1954. Por isso, ao comentar sobre a Leopoldina, creio eu em se tratar dessa página uma página imprescindível para quem mora na zona do Leopoldina. Todos devem ler, reler, ouvir e voltar a escutar, porque é um orgulho para a nossa gente e para essa área da Leopoldina. Graças a Deus que aqui, entre o Leste e o Norte, existe a Leopoldina. e eu gostaria aproveitar o ensejo que dia 1º de dezembro comemoramos o dia em que foram coroados Dom Pedro I e Dona Maria Leopoldina como os primeiros imperadores do Brasil. E amanhã, dia 2 de dezembro, ser o dia nacional do samba para também enviar ao espírito imortal da nossa querida imperatriz Leopoldina esses versos musicais que eu fiz para o grande cantor leopoldinense Elimar Santos um dia, se ele quiser, cantar homenageando a nossa história popular, a nossa história imperial, a nossa história real, a história da Leopoldina. Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora de homenagear a feminina imperatriz a musa da Leopoldina Canta aí Elimar Santos Patrimônio da história com encantos A memória do samba Performance que nos enche de glória Cada desfile é uma peça de teatro De verde e branco vai bailando o mundo afora A escola onde a ópera de rua mora A escola onde a ópera de rua mora A escola onde a ópera de rua mora Alô amor Roda e avisa O povo de ramos tem flor Tem flor Tem flor Som Luz e cor É gente Que brilha Suburbano Eu sou Alô amor Roda e avisa O povo de ramos Tem flor Tem flor Tem flor Tem flor Som Luz e cor É gente Que brilha Suburbano Eu sou Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora De homenagear De homenagear a feminina Imperatriz A musa da leopoldina A musa da leopoldina Canta aí Roda e avisa Roda e avisa O povo de ramos Tem flor Tem flor Tem flor Tem flor Som Luz e cor É gente Que brilha Suburbano Eu sou Alô amor Roda e avisa O povo de ramos Tem flor Tem flor Tem flor Som Luz e cor É gente Que brilha Suburbano Eu sou Mestre Jonas E a banda de Varsa Enviam Beijos Para a querida Imperatriz Leopoldina Dona Maria Leopoldina Nos céus Onde a senhora esteja Que Deus abençoe Ilumine E que sempre seja honrado Seu belo nome